Alguém já viu todas essas moedas assim reunidas em um só vídeo? Então toma lá, moedas de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1.000 e 2.000 reais da década de 20. Essas aqui começaram de 1918 até 1935. Essas daqui começaram em 1924, essas daqui até 1930, essa aqui até 1931 e essa aqui de 1924 a 1935. Então é um vídeo para você voltar, pegar uma caneta, um lápis e anotar tudo bonitinho que eu dei na bandeja. Só que no meio dessa coleção aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito moedinhas, apareceram aqui em 1922 as três intrometidas. Isso mesmo, mas sabe por quê? 1922 foi o ano do centenário da república, 100 anos de república. Então essas moedas, esse ano em 2022 está fazendo 100 anos, fazendo aniversário, são senhoras centenárias. Moedas de 500 e 1.000 reais de bronze e alumínio e 2.000 reais de prata. Na época com José Bonifácio, que era o presidente da época, junto com Dom Pedro I. Então está aqui, ó. Moedas de 1922. Então foi uma coleção fantástica dessa época. Foi uma época quase igual à época de hoje. Temos aí guerra aí no mundo, só que aqui teve o final da primeira guerra mundial, né? 1914, 15, 16. Aí teve com a pandemia em 19, 20, 21, até acabando em 21. Em 22, o centenário da independência do Brasil. Então essas moedas aqui, foi a base dessas aqui. Certo? Essa moeda foi a base dessas aqui, ó. Mesmo tamanho, tá? Praticamente o mesmo peso. Então essas moedas aqui é o segmento dessas aqui. Essas aqui parou em 1930, essa aqui foi até 1931, essa aqui foi até 1935. Então é consideradas as moedas da década de 20. Quer ver a coleção de vocês ficar valiosa? Consegui todas essas moedas aqui, ó. Do ano de 1922, tá? Pra casar com essas de 1922 e o início dessas de 1924. Forma uma coleção fantástica e valiosa. Ou você conseguir todas essas moedas aqui do ano de 1924. Pra casar com essas moedas da fortuna, da fortuninha e da mocinha, tá? Ficando atrás só de essas daqui da independência. Falando em independência, já estamos em maio, né pessoal? Cadê as nossas moedas do bicentenário da independência? Alô, casa da moeda. Alô, Banco Central. Cadê nossas moedas? Ano passado saiu as medalhas. Queremos as moedas, mas tem que ser pro povão, não é pra colecionador não. Tá esse vídeo que fica pra muitas pessoas que tá começando a numismática, aí do real, e não consegue olhar pra trás, tá meio confuso ainda, mas a gente não tem acesso a catálogo, tá? Então ó, fica uma bela dica aí, pra vocês montarem um joguinho de moedas da década de 20 pra vocês. Obrigado a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.